Música Meu povo está na hora de acabar a confusão Toda nação vai responder que não O mapa adicional tá indo mal Todo meu povo com razão Vai responder que não, não e não O que o povo quer mudar É o regime alimentar Que mata a gente de fome E a crise do Brasil Pelo que a gente viu Só querem mudar de nome Chega de papo curado Meu ouvido está cansado E ouvir explicação Isso até já é depósito Meu voto não é fantoche Ele não vou abrir mão Diga não a monarquia E ao parlamentarismo Vote em república Presidencialismo Diga não a monarquia E ao parlamentarismo Vote em república Presidencialismo Vote em república Presidencialismo Vote em república Presidencialismo Vote em república Presidencialismo Presidencialismo Vote em república Vote em república A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu digo não, 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 não Ao desemprego não, desmatamento não E a divisão do meu parar Eu digo não e não, só contra a divisão Eu digo não, 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 não